Eu senti comigo. E na mesma casa onde eu ouvi aquelas crianças cantando lá, entendeu? Sim, sim. No caso, a gente já aconteceu de sentir outras coisas na casa da gente. Tipo assim, você falou que sentiu uma mão, né? É, como você fica meio sem ar, assim, sabe? Isso. O que aconteceu com você? Aí eu fui tomar um banho, tomei o banho de bolsa, cheguei da investigação, beleza. Cheguei em casa, daitei, depois fui dormir. Aí fui ver o chuveiro ligando de novo. Eita, pô. Tá acontecendo. Aí eu fui lá, desliguei o chuveiro de novo. Beleza. Passou algum tempo, ligou de novo. Opa! Eu já tava fora da minha casa. Meu Deus do céu. Pelado, correndo. Aí eu falei, não é normal, não, porque né? Nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha acontecido isso comigo. E eu fiquei tipo assim, meio astardo. Mas daí eu fiz a minha oração, que eu tenho a minha oração particular, entendeu? Você pode falar qualquer oração? É, eu fiz tipo assim, eu sou católico, entendeu? Mas eu respeito toda a religião. Você é? Eu sou católico também. Católico? Católico. Também católico? Sim. O SOM91. O SOM91, que é o... Ainda que eu ande... É isso, exatamente. Ah, ele é bom então pra isso? Ele é muito bom. Porque o medo é vocês trazerem alguma coisa com vocês, Isso, é isso que eu tava falando. A gente entra, né? Acontece isso com a gente. Vocês não trouxeram nada pra cá? Não, não. Só o chapéu, mas o chapéu você fica tranquilo. Eu vou queimar ele amanhã, cara. Queimar. Faz isso com o seu Chico, não, pô. Meu, eu sou muito encanado com essas coisas. Não. O Peter veio aqui com uma coruja, que ele falou que dava azar pra ele, e trouxe aqui. A primeira coisa que eu fiz foi quebrar a coruja. Azar, pô. Vem trazer isso pra cá. Bobagem, né? É. Então, a minha experiência foi isso agora, os meninos aqui. Rapaz, eu vou ter que dizer algo que aconteceu essa semana comigo. Foi algo até interessante mesmo. Porque, tipo assim, essa semana bombou muito na internet. Não sei se você ouviu falar. A aparição do menino na Chácara Silvestre em São Bernardo do Campo. Ah, eu morei lá até os 17 anos. Onde lá em São Bernardo? Na Chácara Silvestre lá. Chácara Silvestre. Achei mais afastado. Sim. Ah, é atrás do batalhão lá. Ah, sim, sim. O batalhão da EPE, né? Caramba. Da cavalaria. E aí, tava bombando, todo mundo falando, bateram foto, daí todo mundo comentando. a gente foi lá. Chupetão, enfim, entramos no carro e fomos. Chupetão? É. Chupetão é um mito lá da cidade nossa. A gente pega e vamos. Chupetão. Sem ser convidado, a gente vai. Cabecê, chupetão. A gente chamou o cara certo mesmo? Os caçadores de fantasma mesmo? Divina chupetão. É tipo assim, de improviso. Ah, de chupetão. Isso. Só que vocês falam chupetão. É, mano. Não é aquilo. Aí vocês vão sempre juntos. Você tem um carro pra isso? Tem o carro, a gente adesivou ele. Ficou bem legal mesmo. A gente passa na rua, olha os malucos lá, entendeu? É tudo show. Entendeu? Os caras tiram vocês de maluco, não tira? Muito. Porque vocês vão atrás de encrenca, cara. Vocês vão atrás de... Normalmente a gente foge, vocês vão atrás, né? Verdade. Aí a equipe, somos nós três, aí tem o meu sobrinho Pedro, a Juliane também, que eles ajudam. Às vezes eles vão também. O Pedro tá indo mais, batendo foto. Vamos entender então. Quem fica com a câmera, os três tem câmera. Só eu. É meu câmera mesmo. Eu sou o câmera mesmo. Você é o câmera mesmo. Os três microfonados. Não, não uso microfone não. Eu uso a lapela. Isso, as pessoas pedem muito pra gente. É, tem que colocar lapela. Eu uso a GoPro. Até a segunda câmera também. É, a GoPro, ela já pega um microfoninho lá. Exato. E de vez em quando, a gente apaga toda a luz do ambiente, aí eu ligo uma noturna. Essa funciona. Qual que é a noturna que você usa? É, rapaz, é uma xingling. É aquela que fica meio verde? Não, é a que fica branca. Isso, fica cinza. Ela é bem ruinzinha, meu. O som dela é horrível. Mas é que temos pra hoje. Então, nós vamos usando ela, por enquanto. Ajudem o canal deles. Não, deve ter umas ferradas à noite. De câmera não tem, mas... Tem, mas que funcione, né, mano? Seja uma legal. Porque tem umas que fica, pelo menos... É, tem umas que fica meio avermelhada e tem umas verdes, né? Sim. Na verdade, o padrão, eu acho que é a verde. É a verde. É a verde. É a top mesmo. Já vi vinóculo, né? Isso, essa branca, comprei xingling e veio... Não, eu vou falar pra você. Ela demorou, acho que um ano pra chegar com a gente, né, mano? Passou por tudo. Mano, não sei o que aconteceu aqui lá, cara. Vem da China. Ah, vem da China, demora a pagar. É, pior, cara. Ficou na alfândega, né? Ficou um... Acho que uns três meses, quatro meses pra nós liberar. Nossa, mano. Então, aí tudo bem. Então, aí vocês pegam, então vocês vão com essas câmeras. Isso. Vão com a equipe e aí foram lá pra São Bernardo. Vamos lá. Nós não tínhamos autorização pra entrar lá dentro. Da fazenda. Isso. Então, nós fizemos por fora ali e foi impressionante. Teve alguns barulhos por volta, né? Tipo assim, parece que o espírito do menino se manifestou, correu do nosso lado. Sim. E ali, cara, o que é interessante é que no local as pessoas ali parece que estão até meio até acostumadas ali. Tá todo mundo vendo, mano. Tá todo mundo escutando, vendo. Um próprio policial que toma conta, veio conversar com a gente, né? O DCM, né? Que viu. Que é meio corriqueiro lá. Isso. Aí o que aconteceu? Beleza. Aí acabou a investigação, não vinha embora pra Guará. Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho o Francisquinho de três anos e tenho o João Vinícius, né? Que ele é cadeirante, tem quinze. Rapaz, eu até tava brincando no chão. Daí daqui a pouco ele tava com um robô amarelo. Um robô que ele brinca. Sim. Eu peguei esse robô e pus no chão assim. Peguei. Quando eu virei as costas assim, eu vi que esse robô virou o corpo no chão. O meu filho, o João Vinícius, viu também, cara. Só que o João Vinícius essa risa. O João Vinícius começou a dar risada. Aí eu não contei pra ele. Falei, João, o que você viu, mano? Ele rachou, rachou o 10A. O robô se mexeu. Eu falei, porra, fomei eu, mano. Nossa. Cara, pior, mano. Daí passou num outro dia, novamente, tava só o João Vinícius lá, o Francisco brincou com os brinquedos, deixou esse robô virado. Aí o João Vinícius começou a gritar, mano. Eu fui. Diz que o robô mexeu também. Aí, quer dizer, eu já entrei na cabeça. Falei, meu Deus, será que algum espírito do menino lá, alguma coisa me seguiu? Porque já aconteceu isso. Você não fez oração. Rapaz, nós fizemos, entendeu? Mas eu não vou mentir. Tipo assim, eu acho que eu não tomei aquela precaução que eu deveria quando eu vou em locais piores. A gente vai em locais muito feios, cara. Em locais muito pesados. E eu acho que ali meio que eu não tomei aquela proteção que a gente toma. E eu fiquei com medo, cara. Aí a gente fez oração, eu me esposo, a gente conversou, eu fiquei meio monitorando e eu vi que acalmou. Mas é tipo assim, o João Vinícius, cara, ele é muito serião. Ele é muito, assim, observador, mano. Ele é muito inteligente. E ele, eu vi também com o rabo do olho, mas daí eu fui nele. Então aconteceu isso comigo essa semana.